Oi pessoal tudo bem? Os Vedas contam a seguinte história. Ambarisha Maharaja tinha um irmão que ele fazia muita coisa errada. Então Ambarisha tentou pegar e conversar com ele, mas ele não teve nenhum sucesso. Então ele pediu para que Narada conversasse com seu irmão. Narada Muni é um dos grandes santos que existe no universo. Ele é tão santo que ele pode viajar de planeta em planeta sem uma nave espacial. Quando Narada chegou perto lá do rei, que fazia muita coisa errada, ele foi saudado com todo respeito. Mas quando ele tentou conversar com o rei, o rei ficou muito bravo e começou a gritar com ele. E começou a jogar garrafas em Narada Muni. Inclusive ele jogou uma garrafa de vinho. Então Narada tentou escapar, mas longe ele gritou para o rei. Quando você estiver na frente de Ambarisha, o deus da morte, pergunte apenas uma coisa. Qual que é o resultado de ter se associado com um devoto? E ele não ligou muito para isso. Ele pegou e foi embora e falou, ah sai daqui. Aconteceu que ele continuou a vida dele, fazendo um monte de coisa errada. Então, logo após a sua morte, ele foi levado para o inferno. E quando ele chegou na corte de Amaraja, ele lembrou do que Narada tinha perguntado. Então, o servo de Amaraja, chamado Titregupta, começou a ler todos os atos que ele tinha feito durante a vida. Inclusive que tinha jogado uma garrafa em um sado. E Amaraja sentiu compaixão e disse que ele vai ter que ficar um longo tempo no inferno. Quase uma eternidade. Mas eu posso cumprir qualquer pedido seu que você quiser agora. E Amaraja falou. Ouvindo isso, ele também lembrou tudo que Narada tinha dito para ele, daquela situação. Ele perguntou assim. Qual que é o resultado de ter um sado sanga para lava matra? Ou melhor, ter associação com um devoto, uma pessoa que seja pura de coração. E Amaraja ficou enlouquecido. Ele disse. Me desculpe. Eu aqui luto com pessoas que são pecadores e não com os sábios. Eu não sei a resposta que você está me perguntando. Mas desde que eu prometi cumprir o seu último desejo, eu vou tentar responder isso. Então ele foi até o Sr. Bramá. Quando eles chegaram lá, o Sr. Bramá recebeu o Amaraja, o deus da morte. Perguntou. Quem é esse rapaz aí? Aí o Amaraja pegou e falou assim. Bem, me desculpe, mas ele pegou e fez uma pergunta muito filosófica. E eu não me senti qualificado para responder. Você pode responder o resultado de ter uma pessoa pecaminosa, uma pessoa que faz tudo errado, pegar e ter associação com um sábio. O Sr. Bramá também ficou na dúvida. E falou. Poxa vida. Ah, essa pergunta é muito filosófica. Eu não sei responder. Para poder responder isso, é melhor ir conversar com o Sr. Shiva. Então eles foram até o planeta do Sr. Shiva. Logo quando o Sr. Shiva viu o Sr. Bramá, viu o Yamaraja. Ele pegou e perguntou. Quem é esse rapaz que está com vocês aí? E Yamaraja olhou para o Sr. Bramá. O Sr. Bramá disse. Bem, esse rapaz fez muita coisa errada durante toda a vida. Inclusive, jogou até a garrafa num sábio. Mas ele perguntou assim. Qual que é o resultado de uma pessoa que faz tudo errado na vida, ter associação com um sábio, com uma pessoa santa? Depois de ouvir isso, o Sr. Shiva também ficou muito perturbado com a pergunta. E ele falou assim. Puxa vida, eu não sou qualificado para poder responder isso. Então, a melhor coisa é perguntar para o Sr. Narayna em Vaikuntha. A palavra Vaikuntha significa céu espiritual. E foram todos eles para o mundo espiritual. Então, quando chegou na frente do Sr. Vishnu. E o Sr. Vishnu recebeu todos. Yamaraja. O Sr. Bramá. O Sr. Shiva. Ele perguntou. O que vocês desejam vindo aqui hoje? Aí o Sr. Shiva pegou e falou. Aconteceu que esse rapaz, ele cometeu atos errados durante a vida toda. Só que ele teve associação com um sábio. Ele perguntou para Yamaraja. Sobre qual o resultado de uma pessoa que tem associação com um sábio por um segundo durante sua vida. Uma pessoa que seja santa. O Sr. Vishnu, ouvindo essa tão boa pergunta. Ele sorriu e disse. O resultado é que alguém entregue a Vaikuntha por todos os meios. Então, já que você está aqui, no mundo espiritual, você não precisa mais ficar no inferno. Pode ficar aqui mesmo. Exceto aquele rei que era muito errado. Todos eles voltaram à sua morada. Só o rei que ficou em Vaikuntha. No céu. Valeu, 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 valeu